Em tuas mãos Dia 22 de março foi comemorado o Dia Mundial da Água e a Comissão Pastoral da Terra produziu um documentário que apresenta a situação das nascentes dos rios no interior do Piauí e é o que você acompanha agora Hoje as águas estão secando porque está tudo desmatado Quando eu era criança ainda, esse brejo, tinha muitas espécies Mas é, jacaré, sucuriú, hoje quase não se encontra mais O pessoal entraram, devastaram, cortaram todas as árvores mataram a mata ciliar, que é a mata baixa e daí a água foi embora O meu sonho é voltar aqui, daqui a uns 20 anos encontrar essas comunidades com nascentes recuperadas com água em abundância, porque água é vida O projeto Recuperação de Nascentes e Proteção de Matas Ciliares Ele nasceu de um trabalho da CPT realizado junto às comunidades Nova Santana, Var de Grande, Rio Preto e Brejo dos Altos Por que nasceu desse trabalho? Porque durante esse trabalho, conversando com as famílias, moradores Uma das coisas que eles colocavam era como era no passado toda essa região quando se falava referente à água Na fala deles, eles colocavam sempre que tinham muitas nascentes e que hoje essas nascentes não existem mais ou então estão morrendo Devido a eu estar na universidade e ter esse projeto aprovado Recuperação de Nascentes Foi um trabalho muito bonito que eu encontrei Como a gente tem o trabalho tempo-comunidade que a gente estuda e vem o período de férias para casa e torna o revoltado novamente para a universidade E eu achei o trabalho muito interessante E a gente achou interessante a continuidade desse trabalho e não deixar parar Foram feitas reuniões Isso também foi feito As visitas E tudo isso com a participação das comunidades E aí as comunidades, junto à CPT inicia um projeto para a recuperação dessas nascentes nas comunidades Inicialmente nós tivemos uma oficina de produção de mudas depois uma para a própria recuperação de nascentes e em seguida a construção de viveiros A minha vontade é de ver esse viveiro crescer esse viveiro se tornar e explodir em outras comunidades em outras regiões não só no Piauí como em outros estados eu acho que necessita que por o que a gente conhece o mundo em si está precisando O viveiro acho que vai ser o ponto inicial de recuperação de nascentes recuperação de áreas molhadas digamos assim que era molhada antes e hoje falta cobertura falta a sombra falta a água justamente por causa da devastação Aqui antes a gente sempre morou aqui aí a água a gente usava do corrente o brejo fornecia água outra hora a gente bebia água de cacimba fazia as necessidades de água de cacimba Esse brejo era uma dificuldade para você até ultrapassar de um lado para outro não tinha acesso era muito a água muito a largamentos atoleiros animais morriam atolados e muitas coisas tinha muitas espécies jacaré sucruiu hoje já quase não se encontra mais essa questão porque é devido a devastação o próprio homem o próprio homem é quem vem com essa maldade eles empreendimentam a grande empresa sudênia ela implantou o projeto de criação de animais gados plantação de capim e aí como eu já falei eles se devastaram com máquinas pesadas até o leite aterrou as águas foram e aí acabou com o leite do riacho não tem mais o vale do riacho então aterrou que o riacho acabou foi cortando a gente mora do lado foi começando para se preocupar e preservando um pouco que ainda ficou separando cada ano vai diminuindo e aí sempre com seis anos de seca na verdade o brejo não aguentou mais veio que veio a secar e a gente está aí nessa situação conhecendo já também recuperações em alguns lugares a gente teve a iniciativa junto com a CPT e a gente começou aí o trabalho de recuperação tem todo o resgate por exemplo das pessoas com as plantas nativas plantas locais tipo jatobá tipo acajá o próprio buriti e outras plantas que são nativas então recuperar essas nascentes também trazendo à tona a recuperação também do incentivo de plantar essas plantas nativas e claro incentivando eles que produzam isso quem sabe futuramente eles possam começar a levar essas plantas para a cidade quando estão começando onde você não consegue mais ver plantas nativas todas elas são plantas secundárias então a ideia ela vem sempre acompanhada além da recuperação da nascente em si também ela traz essa questão aqui dos viveiros que é onde a gente tem o trabalho com a questão das sementes que é A CIDADE NO BRASIL Aqui a gente tem duas espécies, o pau-d'água e a almésca, que a gente vai fazer o plantio agora nas margens da nascente. Essas espécies são geralmente das margens de nascente, então a gente vai fazer o plantio lá na nascente onde a gente recuperou. Esse projeto não teria êxito se não fosse a participação da comunidade em todas as etapas. A gente não pretende ficar apenas nesse projeto. A gente tem um processo de continuidade. Para isso foram criadas comissões comunitárias, onde tem grupos de trabalhadores e trabalhadoras que estão discutindo e difundindo essa experiência. Eu acho que as comunidades têm que abraçar mesmo com garra, com entusiasmo e não deixar que isso chegue a acabar. Esse trabalho chegue a morrer, porque as comunidades estão precisando. Essa área aqui era uma área bem preservadinha de mata virgem. Então o colega que ficou aqui nessa área desmatou impensadamente, que isso não ia prejudicar alguma coisa. Aí depois nós vimos que isso ia prejudicar muita coisa, porque as águas nossas estão desaparecendo. Então para preservar essas nascentinhas aqui, porque é onde a gente bebe a água e preserva os cocos, o brejo. E através dos canteiros de muda que a gente fizemos, através dos colegas que vêm aí, nós vamos reflorestar novamente com as mudinhas. E tentar arregatar novamente para tornar ficar bem legalzinho, como era antigamente, para que um caso impacte nessas nascentes aqui. Aqui no assentamento, graças a Deus, nós temos águas, muita água, brejo e rio. Um nascente muito bom da água e o rio, nosso rio preto. Na vida da minha família mudou bastante, porque a gente até pagou um pé de planta, a gente pegava água no brejo ou no pós-cacimbão. E aí com essa água aqui, eu comecei a plantar. Plantei coco, plantei laranja, manga, abacate, várias fruteiras. E estão tudo produzindo. Aqui hoje é muito importante, porque aqui era muito rasinho, essa nascente aqui. E eu fui feita a recuperação aqui com cimento, com laje. E aí, aqui era a base de uns 50 centímetros de profundidade. E hoje está quase com dois metros de fundura. Aqui é muito importante, porque aqui é para nossas vidas, nossos filhos, criar e aí ficar a conservação das águas para nós aqui, nessa nascente. Com o apoio da CPT aqui, nós estamos cercando essas nascentes, com a ajuda deles de trazer arampas cercando, e está muito bom. Se não preservar as águas, acaba. Esse projeto não para por aqui. A intenção é que as comunidades provoquem o poder público municipal para que vire uma política pública e venha, assim, atingir todas as comunidades. O nosso compromisso com a preservação das nascentes é encaminhar, esse ano ainda, para a Câmara, através do prefeito municipal, doutor Manuel Júnior, um projeto de lei que vise preservar as nascentes, não só da região da Vazegrande, que é essa região que nós estamos, como também das demais regiões e também do Rio Gurgueia, que é o principal rio do nosso município. A preservação das nascentes, para nós, é fundamental, até para que nós possamos preservar o nosso aquífero. Hoje, em Cristino Castro, observa-se que há um grande desperdício de água, e com o passar dos anos, observa-se que não só as nascentes estão diminuindo o seu poder de abastecer os riachos, como também o nosso aquífero também está perdendo a sua capacidade. Muitos poços secaram, e hoje, água, para nós, é fundamental, não só para o desenvolvimento econômico da região, como também para a nossa vida. Meu sonho é que o poder público fizesse a parte deles, seria melhor, melhorasse bastante, com estrada, água onde não tem, e ajudasse a preservar os vales onde passa água. Meu sonho é que esse trabalho só vá crescendo cada vez mais nas comunidades, porque é um trabalho muito bonito, e eu tenho fé em Deus que a gente ainda vê essas comunidades como eram antes, ricas de tudo. Se nós tínhamos aqui, nós não temos vida, a água nos apareceu, a água nos apareceu, a vida, né? Então nós temos que preservar para continuar vivendo. Paraíso que Deus criou. E na manhã de... Em duas mãos. Em duas mãos.